Ok, vamos fazer um teste aqui, o novo sistema de pouso que o F-35 usa, vou tentar fazer ele aqui, é no embarcação de pouso ali, vamos ver se dá certo, vamos fazer o primeiro teste, temos aqui só o básico que ele voltou e 50% de combustível, nenhum armamento, vamos ver se vai dar certo, a nossa embarcação está ali na frente, vamos diminuir aqui, eu esqueci a abreviatura do novo sistema de pouso do F-35 que os britânicos estão usando, vamos ver se nós conseguimos pousar ali do jeito que eles pousaram, eu estava olhando os vídeos, acho que dá para fazer um teste, só que lá com os vídeos que eu vi, o cara estava fazendo simulação também, vamos fazer um teste aqui, o novo sistema de pouso do F-35, vamos ver se ele funciona aqui com, com o C-Réu aqui, vamos baixar para 200 Vamos ver se dá certo! Vamos ver se dá certo! Vamos ver se dá certo. Lá 60 já está diminuindo a velocidade. No ângulo de 60. Manteve 230. Vamos achar o trem de close. Para começar não tem o mesmo espaço né Silvio, para começar não é o mesmo espaço. 4, 3, 1, para a área de carregamento. Se você tiver carregado de armamento, eu não sei se vai dar a mesma coisa, não. Olha, tem uns carinhas aqui agora. Pera aí, deixa dar uma olhada ali fora. E eu parei quase na mesma distância que ele parou lá no vídeo, viu? Tá, vamos tentar de novo. Pera aí, só apagar o vídeo aqui.